Mudando um pouco de assunto, acabar com terrenos baldios, fornecer hortaliças para escolas e ainda melhorar a qualidade da alimentação da vizinhança são algumas das vantagens das hortas comunitárias. Os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Mandioca, couve, alface, rúcula, abóbora, cenoura, muitas coisas nós já plantamos aqui. Quem vê a Day falando assim parece até que ela é produtora rural, né? Mas ela é na verdade líder dessa horta comunitária no Distrito Federal. O projeto começou há três anos e transformou o que antes era só um terreno abandonado. De semente em semente o local ganhou vida e mudou a rotina de quem mora por lá. Primeiro, a economia que a gente não compra no mercado e principalmente a gente tem um alimento que é zero agrotóxico, é tudo orgânico, a gente planta e colhe de forma orgânica. A gente tem a questão do bem-estar, da saúde, da conexão com a natureza. Para incentivar mais projetos como esse, a Embrapa Hortaliças oferece cursos de graça para a população. Além disso, desenvolve pesquisas em parceria com a iniciativa privada para a produção de hortaliças em fazendas verticais. A ideia é aproveitar ambientes fechados e pequenos espaços urbanos. Uma atividade que ajuda em todos os sentidos. É uma terapia, é uma forma de aproveitar bem o espaço urbano, de deixar o ambiente mais bonito, de se alimentar melhor. É uma forma de aprender, de ensinar as crianças também, né? É uma forma de aprender. É uma forma de aprender, de ensinar as crianças também. É uma forma de aprender. É uma forma de aprender.